Fala aí rapaziada, tô aqui na conta do Paulo com a nova arma de engenheiro aí Caralho, ele pegou permanente mano, e ele só tinha 20k agora que eu vi Paulo é muito cagão véi, que que é isso? Então, ela, eu acho que a grande comparação dela é com a CZ Scope Ela tem um pouco menos de alcance, mas aqui na estatística dela fala aqui Que ela fornece grande penetibilidade contra capacetes mesmo com um silenciador Então, vamos testar aí se a arma tanca HS ou se não tanca, se tanca aqui distância, se tanca com silenciador ou não Se você quer saber disso aí, assista o vídeo até o final E a gente comparou ela com a CZ Scope também Então, já chega esmagando o like aí, valeu por tudo aí, tamo junto, falou Fala aí rapaziada, tô aqui com a nova arma de engenheiro aí, a Desert Tech MDR E o pessoal tá falando que ela não tanca HS, então vamos fazer esse teste aqui com diversos capacetes diferentes Tô com o pessoal aqui do Clã, o Pynice, o Mosaic, o Dub, o FESP Mano um salve aí rapaziada E bora tanca a arma aí velhinho, em distâncias diferentes E com capacetes diferentes Depois eu vou fazer uma comparação dela com a CZ Evo também Pra gente ver se realmente vale a pena, se ele tá gastando pra comprar outra arma Então vamos lá É, fica nessa linha aqui pessoal, pra gente comparar as distâncias Encosta na placa aqui Ah, tá GG Vamos lá, primeira distância É só um teco de cada um Agora vamos atirar mais de longe aqui, ó Volta lá rapaziada Calma aí, calma aí que eu nasci longe Beleza Nenhum tankou né mano Vamos ver dessa distância aqui Cara, eu duvido muito, cara Não é possível que eles vão lançar uma arma tão apelona Eu acho que vai tankar também É porque, mano, não tem lógico Os caras, não tem lógico que estão sem engenheiro e fuzil, tá ligado? Fuzil, a vantagem é essa, pô Vamos lá Olha lá, tankou Já tankou primeiro Tankou segundo Então é uma... Eita, eu errei o cara parado É uma mentira É dessa distância que já tankou tudo rapaziada Se liga aí mano Tem, eu vou quitar aqui pessoal Vou pegar a CZ E vamos fazer os testes aí com a CZ Se mata aí pra vocês ficarem com vida full Estrem tudo full de novo Pra você ver que não tem nada Negócio de capacete, né Capacete que tanca específico Todos ali tankaram Faltou só alguém entrar com capacete crown, né Vocês esqueceram, vocês viram Não, o sniper tá de capacete crown Ah, tá de crown? Então GG Matou, não mata mais não, não mata mais não Tô logando aqui de CZ Vamos fazer o mesmo teste aí CZ naquela distância primeira também Ela não vai tankar não E a CZ ela tem um a mais de alcance, né Então... Mas tá escrito na descrição da arma Que ela não tanca, pessoal Vou até ler depois que eu não li Acabei de logar Não, é que eu vi o vídeo do Russo Ela não tava tankando Ah, tá Vamos pegar os status, tá ligado? Vamos lá, pessoal Vamos lá, começar aqui Vamos lá Não tankou Agora vamos aqui da van Acho que eu tava aqui mesmo Beleza O recuo dela... A da CZ já não tem recuo Mas ela não tem menos ainda, cara Vou mostrar pra vocês um refúgio ali E vamos comparar os status dela Vamos lá Vamos lá, rapaziada Fica quieto aí que eu tomei vesgo hoje Tankou, tankou Tankou, tankou É, então tá aí, velho Tankou mesmo As armas estão com HS Deu mesmo dano, né Então, em questão de HS É a mesma coisa, velho Agora vamos lá no refúgio aí Pra mostrar pra vocês a estatística da arma Pra gente ver, velho E tem aquela, né Que você vai ver Que as pessoas vão preferir um ou outra Preferem o outro Porque aí cada arma tem uma jogabilidade Essa desert Ela tem dois danos a mais Um a menos de alcance Do 20 a menos de cadência E menos precisão sem mirar Então o hipfire dela é pior que o da CZ Aqui tá escrito aqui Deixa eu ver É... Recuo cômodo Recarregamento rápido E ótimo dano Que fornece grande penetrabilidade Contra capacetes Mesmo com o silenciador Ah, então vamos fazer o teste Depois se ela tanca o silenciador Da distância ali Que deve ser Pode ser isso também, né Mas vamos ver O recuo dela Sem segurar Bem tranquilo Segurando Mais fácil ainda E ela recarrega bem rápido Você não precisa acabar A movimentação do cara Poupente Precisa atirar com ela Tá vendo Então bem GG a arma A CZ também recarrega Muito rápido Só que aí Você tem que esperar o... Engatilhar ali o... A parada, né mano Vamos fazer só o teste Com o silenciador aí galera Pra gente ver Deixa eu botar... Vou botar a CZ com o silenciador Pra gente ver se a CZ com o silenciador Vai tancar naquela distância ali Vai Vamos rapidão aí Dá pronta aí Só pra finalizar o vídeo aí Mas realmente, pô É porque os caras Estão lançando arma de dinheiro Com mais dano Com arma de fuzil, pô Nunca vi isso Se botar... Tem alguma alteração, né Nas armas de fuzil depois Pra que fique bom Se botar arma Que não tanca HS ainda E não tem... Não tem lógico o cara Jogar de fuzil não Todo mundo joga de engine Que engine dá colete Bota clay E... É desarma E planta bomba mais rápido Diferença de engine É, tem várias coisas a mais O fuzil, o negócio é que O fuzil não tanca HS, né Dando a parada Tem alcance no tanca HS Dando a parada Já tem mais, engenheiro, né Pô, 84 de dano A cadência é ferrada Hipfire é apelação demais Hipfire dessas armas de dinheiro Tá muita apelação, galera Você tá aí louco É, rotação aí com essa Número de dano 84 de dano É complicado Não tem como ser trocado Bugou a parada Bugou a parada Bugou aí, Fest Aí você pega a Rony Acho que o Fest bugou, mano Não, a Rony, mano Você pega a Rony A bicha não tanca HS Pra caramba, mano Antigamente era da maior De média distância Não curta a Rony também, não Acho que o Fest bugou a sala É, o Fest bugou a sala Aí, vamos lá Volta lá, galera Volta lá Início da rodada Vou fazer o teste Com o silenciador aqui Colocar o silenciador de SMG Eu vou tirar desse Vou tirar daqui, ó Daqui, ó Vamos ver Vai pra lá, pessoal Vou mudar de classe Pra colocar o pick-up Beleza Não, o cara já tacou o pick-up já Ó, tancou o HS Tancou e tancou Beleza Tirou Tirou menos dano agora, cara Eu fiquei aqui, ó Quanto de vida tirou de vocês? O meu tirou o colete inteiro E... E quase duas barrinhas Um pouquinho mais de... Isso Isso Eu vou te... Vou colocar... É isso mesmo Então essa proteção extra Do open-camp também Não muda muita coisa não, né O... Não, ela é praticamente igual Essa proteção extra Que fala na cabeça do capacete É igual ao do tático Praticamente Então, vamos lá Vamos ver O que muda mais do mesmo é a... Se mata, se mata, se mata aí, galera Já se mataram já? Falta matar aí, ó Morrei já Morrei Eu vou testar ela aqui Nessa distância aqui Ver se ela vai tacar Tirou do capacete o pick-up ou o mosaic? Mata ele aí, ó Eu tirei foi daqui, vamos lá Fiquem aí Fica aí, ó Fica aí, galera Tirei foi daqui Vamos lá Vou dar um teco aí, ó Vamos ver Ó, daqui não tancou, ó Vou botar silenciador agora Pra ver se vai tancar Da mesma distância Aqui a CZ já tava Tancando com o silenciador já Então, vamos lá Volta aí, rapaz Tem mais dano, pô A internet caiu aqui É, demorou pra carregar a sala A última Que bugada, parada Vamos lá Vamos ver se é a... A verdade, então É, mano Bagulha Com o silenciador tanca sim, mano Então Essa descrição dela até errada, pessoal Pessoal da Crytek Como é que fala? Parece Meteu, louco Então é isso aí, galera Se tiveram gostado do vídeo aí Esquece de dar o like não Tirando essa dúvida pra vocês Vou fazer uma gameplay com a arma Pra ver se a jogabilidade dela é diferenciada Mas de cara sim Já viu que não tem muita diferença Pra CZ não Então vai ver Não vale a pena você gastar dinheiro Com... Com essa nova arma, né? Valeu, rapaziada Que ajudou aí também O Pynice aí O Mosaic O Dub Biofesp Vamos jogar agora Valeu Mas galera Deixa o like